Ela só tem 18 anos, mas não vale para tudo Com seu popô gigante, título maior do mundo É a coroa e a faixa, mostra aí tua conduta Desce que cana e não para, bate palminha com a bunda Desce que cana e não para e bate palminha com a bunda Palminha com a bunda Desce que cana e não para e bate palminha com a bunda Desce que cana e não para e bate palminha com a bunda Palminha com a bunda, bate palminha com a bunda Que solinho é esse, Vicente? Ela só tem 18 anos, mas não vale para tudo Com seu popô gigante, título maior do mundo É a coroa e a faixa, mostra aí tua conduta Desce que cana e não para e bate palminha com a bunda Palminha com a bunda, desce que cana e não para e bate palminha com a bunda Eu disse palminha com a bunda Palminha com a bunda, desce que cana e não para e vem no solo, maestro Que parminha com a bunda, desce que cana e não para e bate palminha com a bunda Palminha com a bunda, desce que cana e não para e bate palminha com a bunda